Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 40 de Gênesis, capítulo que mostra que nem o cárcere consegue aprisionar a fé e a esperança de um filho de Deus. José estava preso nesse momento, mas Deus estava com ele na cadeia e ele fazia sempre o que era certo. No verso 7, mesmo na prisão, José demonstrou interesse pelas pessoas. Ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam tristes. Isso é o verdadeiro espírito cristão. Sair de seus problemas e alcançar as pessoas nos delas. Perceber realmente, ter empatia, sensibilidade para perceber que as pessoas precisam de ajuda e que muitas vezes nossa condição não é pior que a delas. José tinha essa sensibilidade e demonstrou interesse realmente pelas necessidades dos colegas de prisão. Verso 8, José atribuiu a Deus a interpretação dos sonhos, contrariando assim a religião egípcia. O copeiro e o padeiro do rei haviam sonhado, estavam preocupados porque sabiam que eram sonhos importantes e José percebe a importância dos sonhos, interpreta esses sonhos, mas atribui a Deus e não a magia, não a crendices, não a superstição como era comum lá no Egito. Repito, José atribui a Deus a capacidade de interpretação correta desses sonhos. Nos versos 14 e 23, José pediu que o copeiro-chefe se lembrasse dele quando estivesse de volta à corte, mas ele foi esquecido por mais dois anos. Lembre-se, mesmo que as pessoas se esqueçam de você, Deus nunca se esquece. Essa experiência de José ali no cárcere vai ser usada por Deus também, faz parte, fez parte do amadurecimento do jovem José e certamente foi usada por Deus também para alcançar pessoas que precisavam ser alcançadas ali naquela condição. Nos versos 20 ao 22, as profecias de Deus sempre se cumprem à risca. Vale a pena confiar em sua palavra. Tudo aquilo que José havia anunciado, havia interpretado nos sonhos do copeiro e do padeiro aconteceu realmente em todos os detalhes. Assim é a profecia quando provém de Deus. Ela não é vaga, ela não tem elementos subjetivos, ela é precisa. Todas as profecias bíblicas têm essa característica. você pode confiar naquilo que Deus anuncia, você pode confiar sempre na palavra de Deus. Não se esqueça, ainda que alguma circunstância da vida esteja prendendo você, você pode ser livre, se viver com Deus e com Jesus no seu coração. Um grande abraço, eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus da liberdade.